Fala Piratas, aqui quem fala com vocês é Rafa Lopes do canal Pirata Play e hoje estou trazendo o Battlefield 4 aí depois de mais ou menos uns dois meses. Aí você deve estar se perguntando, é Rafael, falou que não ia mais trazer o gameplay de Battlefield? Sim, falei, e eu disse que eu não traria gameplay de Battlefield enquanto o jogo não fosse consertado. Então, se você não prestou atenção, volta lá no vídeo que você vai ouvir isso que eu disse. Bem, e o jogo foi melhorado aí, né? A questão é por quanto tempo o jogo vai ficar assim, porque todas as outras atualizações que tiveram, o jogo caiu igual agora. Beleza, voltamos aqui, né? Depois da queda aí que vocês viram. Poderia ter começado, sim, outro vídeo? Poderia. Mas eu quis deixar aí pra vocês verem que não importa o que a DICE faça, ela não arruma o jogo, cara. Ela não consegue arrumar o jogo, isso eu acho um desrespeito com nós jogadores, né? Mas, felizmente, eu pelo menos consigo jogar dessa vez, né? Tem vez aqui que ainda tá caindo o jogo, é raro agora, quer dizer, não chega a ser raro, mas cai, né? Não com frequência igual caía antigamente, toda partida que eu ia jogar caía, caía, caía. Agora, tipo, eu jogo umas 3, 4 partidas e o jogo cai uma ou duas, entendeu? Pelo menos agora eu consigo jogar, consigo gravar pelo menos. E eu tô jogando o modo aqui, Gunmaster, que eles trouxeram, e a galera ficou meio decepcionada também, cara. Porque não com o modo, porque, cara, na minha opinião, Gunmaster é fera, velho. Eu sempre curti Gunmaster e foi até uma surpresa pra gente aí, né? Porque a DICE não tinha avisado nada, pelo menos que eu saiba, que ia trazer um modo de jogo novo. E elas acabaram trazendo aí Gunmaster pra gente, né? Que consiste em, basicamente, você matar dois, trocar de arma, matar dois, trocar de arma, matar dois, e assim vai indo. Até você pegar a 18ª arma, ou a 17ª arma, não sei agora. E, bem, é um modo bem divertido, só que a galera ficou um pouquinho decepcionada com a DICE. Porque a DICE acabou mexendo em todas as armas, cara, do jogo. Não foi em uma, duas ou três, ou somente nas armas que iam ser utilizadas pra Gunmaster. Não, foi em todas as armas em geral, todas que existem no Battlefield. E a galera tá meio decepcionada, porque agora as armas estão mais fracas, cara. Não estão fortes o suficiente aí pra matar, principalmente Sniper. Você que curte jogar Sniper aí, você com certeza viu diferença aí, porque parece que tá tendo que dar três tiros, cara, pra matar com Sniper. Eu não tenho certeza porque eu não jogo Sniper, então eu não sei. É o que os caras tão falando aí no jogo, né? Mas, enfim, vamos lá ver o que acontece. Bem, é, outra coisa que eu achei chato, sim, tá? Mas eu consegui resolver, pelo menos isso eu consegui resolver. Então, se você quiser resolver, vou tá deixando o link de um vídeo aí, que eu deixei, que eu fiz um tempo atrás aí, de como consertar uns erros e uns bugs aí, do Battlefield 4. Que é que depois dessa atualização aqui, meu jogo começou a ter queda de frame. Por que? Eu não sei. Porque, na moral, velho, o meu PC roda tranquilo o Battlefield 4 aqui, no máximo, sem problema, mas... Como a gente sabe que o Battlefield é bem instável, não roda legal. Mas, depois que eu atualizei o jogo, eu comecei a ter uma queda de frame absurda. Tipo, rodando o jogo a 100 frames, do nada caía pra 30, 20 frames. E eu estranhei. O que que eu fiz? Eu mandei verificar o jogo, certo? Mandei reparar a instalação. Reparou a instalação, galera? Vocês vão numa pasta chamada Redist, lá na pasta do seu jogo, e vão instalar o Visual C que tem lá, certo? Aí você vai instalar conforme o teu Windows for. Se for de 64 bits, você vai instalar de 64 bits. Se for de 32, você vai instalar de 32 bits. Isso é óbvio. Você instalou isso e reparou o jogo, pronto. O problema é resolvido, certo? A queda de frames, pelo menos, aí eu consegui reparar. Agora, essa queda aí que eu tinha, né? De entrar na partida, começar a gravar e o jogo cair, eu não vou mentir pra vocês, eu ainda tô tendo esse problema, certo? Mas, porém, cara, eu consigo jogar agora, certo? Tipo, a cada cinco partidas que eu jogo, uma ou duas, no máximo, tá caindo o jogo, certo? Mas eu, pelo menos, consigo jogar. Diferente das outras vezes que eu tentava gravar antes dessa atualização, era todo o jogo que eu jogava. Todo. Todo o jogo que eu jogava caía e eu não conseguia jogar. E eu fiquei aí, mais ou menos, tá uns dois meses parados aí, sem jogar Battlefield. E agora, provavelmente, eu vou voltar com uma série aí, Comandando a Guerra. Eu só peço pra vocês que tenham um pouquinho de paciência, que eu quero ver até quando, cara. Essa atualização vai ficar decente, né? Quer dizer, decente não tá... Final nunca vai ficar... O jogo não é perfeito, não existe jogo perfeito. Mas, o que eu digo decente, decente, é até quando o jogo vai ficar legal pra jogar, certo? Então, eu vou esperar aí mais umas duas semanas, certo? No máximo. Se eu ver que o jogo tá legalzinho ainda pra ser jogado, a gente volta aí com a nossa série de Comandando a Guerra, certo? Eu não quero mais me estressar com Battlefield, eu já até perdi a paciência, cara, de tentar, 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 e não dá certo, certo? E, bem, eu tô jogando aqui o modo Gun Master, porque, pô, é novidade pra mim, e o jogo tá dando pra eu jogar, então eu falei, ó, vou jogar Battlefield, vou aproveitar e gravar um vídeo sobre o novo modo, e falar o que eu tô achando dessa atualização. Certo? Mas fora isso, cara, fora esses defeitos aí, né? Que a gente só olha o defeito e nunca olha a qualidade, né? Então, eu acho que o jogo ficou melhor, cara. Pra todo mundo o jogo acabou ficando melhor. O pessoal tá falando aí, reclamando das armas. Eu, sinceramente, não lembro como eram as armas, mas se elas ficaram mais fracas, olha pro lado bom da coisa, cara. O jogo ficou mais justo agora. O jogo ficou melhor, não tá tão apelativo como antigamente. Eu lembro que tinha uma arma chamada M-TAR, que, cara, ela é boa em qualquer jogo de FPS, cara. Qualquer jogo de FPS que você não conheça e você quer começar a jogar, já pega M-TAR de cara, porque é uma arma muito boa em qualquer jogo, cara. E ela aqui, no Battlefield, ela ficou mais fraca mesmo. Isso é verdade, porque eu lembro de já ter jogado com a M-TAR e eu lembro que ela não era tão fraca assim. E ela ficou razoavelmente fraca. Mas o lado bom é que ficou mais equilibrado o jogo. Ficou mais fácil pra todo mundo jogar. E eu gostei. Outra coisa que eles mexeram aí foi o netcode do jogo, que é a transição de dados entre sua rede, o servidor, algo do tipo. E eu acredito que o server caiu de novo. Vocês estão vendo aí, né? Olha lá. Como eu disse, o jogo cai toda hora. Beleza? Voltei aqui pela terceira vez. E eu não quero editar, tá? Toda vez que o jogo fechar ou cair. Pra mostrar pra vocês que não importa o que a DICE faça, ela não arruma os problemas do jogo. Certo? É a terceira vez aqui que deu o desconect. Certo? Enquanto eu gravava, caiu duas vezes. E quando eu comecei a jogar o Battlefield, o jogo caiu uma vez. E eu acho que essa aqui, contando com essa aqui que caiu, deve ser a sétima partida. E de sete partidas que eu joguei, três o jogo caiu. Melhorou? Melhorou? Porque pelo menos eu consegui jogar quatro partidas. Três partidas eu não consegui jogar. Por quê? O jogo fechou. É uma coisa boa isso? Comparado com o que era antigamente o meu jogo, que todas as partidas que eu jogava, o jogo fechava, é uma coisa boa. Mas olhando pro lado do jogador, olhando pro lado técnico da coisa, se é que pode se dizer assim, o jogo tá ruim, cara. Porque se, cara, de sete partidas, três eu caí, significa que o jogo não tá bom, cara. O jogo não tá legal pra ninguém, cara. Mas, enfim. Quis trazer aqui pra vocês o que aconteceu depois dessa atualização pra mostrar pra vocês que ainda assim o jogo não tá legal, se jogar, certo? É possível jogar? É possível. Mas duvido que você vai jogar sem se estressar, cara. Porque, na boa, eu não sei o que acontece com a DICE. Pra mim, ela não quer arrumar isso aqui. Porque, na moral, não existe uma coisa dessa, cara. O jogo acabar de ser atualizado, ter os mesmos problemas, claro que com menos frequência, mas ainda assim, ter os mesmos problemas e até piores. Porque agora veio até queda de frame pra alguns jogadores. Não foi pra todos, mas pra alguns, e eu fui afetado no caso e consegui corrigir. Então, se você quiser tentar reparar o seu game aí, vai tá aparecendo aí na tela um link. Fechou de novo. Eu acho, certo? Eu acho que caiu de novo. Mas, enfim. Se você quiser assistir um vídeo que eu fiz um tempo atrás aí de como melhorar o desempenho do seu jogo, clica aí na tela. Ele vai tá aparecendo na tela aí pra vocês. Lá eu ensino até tirar queda de frame, tá? Embora eu não cite queda de frame, mas os métodos que eu utilizei lá, eu usei hoje aqui pra tirar a queda de frame que eu tava tendo. Então, você pode utilizar lá que vai melhorar com certeza. Se aqui melhorou, pô, não é possível que aí não melhore. E, bem, galera. Infelizmente, é isso aí. Vocês estão vendo. O jogo tá bom pra um lado e ruim pro outro, certo? E, cara, na moral, velho, eu não consigo entender como é possível um jogo desse aqui ter tanto erro assim, cara. Sabe? erro de versão alpha de game, cara. Eu não consigo entender. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Eu trouxe provas pra vocês que o jogo não tá legal ainda de se jogar, certo? Você vai brincar, mas passando raiva. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o joinha de vocês. Compartilha esse vídeo aí pra ver se a DICE consegue visualizar. Embora eu duvide que isso aconteça, mas, enfim, a união faz a força, né? Vai que a DICE olha aí o vídeo, vai, sei lá, por sorte aí, ou por algum acaso ela vê o vídeo e resolva melhorar isso aí, né? E bem, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar o vídeo nas redes sociais e de curtir nossa página no Facebook, galera. Assista o último vídeo, ele sempre aparece após os finais dos vídeos. E é isso. Valeu, até mais e fui. Será? Ah, vou vencer, vou vencer. Quem ri por último ri melhor. Ah, eu passei, venci a corrida, mais um ponto pra mim, Pirata Play na frente. É nóis!